A busca por atividades agrícolas sustentáveis com baixo custo de implantação, que dependam da força de trabalho dos agricultores familiares, pode ser o caminho para a permanência destas famílias na área rural. Um projeto implantado no município de Campina do Simão, em uma área de grande concentração de pequenas propriedades, está mudando a realidade da comunidade. Após o levantamento da realidade, os técnicos da extensão rural iniciaram o trabalho com um grupo de 17 famílias. Nós fizemos um dia comunitário onde foi resgatado toda a história da comunidade e o que os jovens estão querendo para frente. E aí você vê essa demanda que tem que ter uma nova alternativa e as medicinais se encaixam perfeitamente nessa alternativa. Muitos produtores que antes do projeto nunca produziram para a comercialização, por não ter acesso ao mercado, agora estão ampliando a área de produção. Outro passo importante foi a reorganização do grupo de produtores. Chegamos até aqui, eles vieram com a força, o pessoal da Imater e Prefeitura, mas foram nós resgatando aqui, dando esse incentivo, esse apoio. E hoje aqui já vimos vantagem, que daí foram se unindo aos produtores mesmo, cada vez mais, abrindo comércio, abrindo espaço para mais também pessoas. E cada dia chegando junto, né? Então esse que é o nosso objetivo também, é de desenvolver cada vez mais aqui a comunidade. O processo de secagem pode demorar de 24 a 48 horas. Neste momento, muita atenção com o fogo e temperatura, dia e noite, para não perder o ponto. Bom, o preparo já tem que vir desde a coleta no campo. Ele já tem que selecionar todas as plantas já mais limpas, sem doenças, as plantas mais secas. E eles coletar não toda a planta, eles fazerem uma colheita que eles possam colher futuramente de novo. Parte do sucesso do empreendimento se deve ao resgate do trabalho em mutirão, que é realizado da colheita até a secagem. Após a secagem, as plantas medicinais são repassadas para uma central de associações, que empacota e comercializa o produto pronto. Geração de renda, emprego na família e tudo, compartilhando uns com os outros, né? E aprendendo cada dia mais também a desenvolver para que isso aí, né? Para que tenhamos progresso nisso aí. Geração de renda, emprego na família e tudo, compartilhando uns com os outros, né?